Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Tcherdau com Mods e hoje eu vou reagir a essa tentativa de destruir a Mami Long Legs utilizando carros com menú... Mano, olha isso, cara. O busão já foi totalmente destruído porque a Mami Long Legs atira raio pelos olhos, velho. Olha o laser que ela joga e eu quero ver o nosso amigão conseguir destruir a Mami Long Legs. Carro da polícia, mano, o laser dela é muito forte. Ó, nossa, o corpo dela tá bem. Eu quero ver conseguir destruir ela. Aí, ó. Agora com esse mega tanque de guerra gigantesco, talvez o laser não destrua. Vai destruir. Ó. Deu bem na barriga. Beleza, tirou uns pedacinhos, mas não foi capaz nem de abalar a Mami Long Legs, cara. Galera, não esqueça, deixa o like e se inscreva no canal. Bora bater a meta de 1500 likes pra eu continuar esses vídeos de React com tentativas de destruir personagens super famosos dos mundos dos games. Tem que arrumar algum jeito de desviar desse laser. Ó, deu bem na boca dela, só que a densidade dela é muito grande, velho. Com essa máquina gigantesca que deve ser uma densidade parecida com a Mami Long Legs. Bate na mão. Ó. Ó, quebrou. Quebrou a perna dela. O negócio é acertar bem no meio do olho dela, que daí eu acho que quebra o laser e ela para de tirar o laser. Eu acho uma estratégia boa, jogar o carro bem no meio do olho da Mami Long Legs, velho. Pô, louco, cara. Olha esse busão de dois andares. Ó, tinha que acertar na outra perna. Mano, se derrubar a perna, ela vai cair e automaticamente a gente ganha. Ó, esse carro aí é muito rápido. Esse carro é capaz de destruir bem, velho. Pela velocidade dele. Acelerou e foi. Bem no meio do olho. Bem no meio da boca. Nossa, mas não dá. Ele foi com tudo no meio da boca da Mami Long Legs e não fez nada. Olha lá, não deu nem pra ver direito. Caminhão de madeira, cheio de madeiras. Ó, ó. Mais uma perna que já tá arrancada. Não adiantou nada. Besta. Caraca, eu olhei esse carro do Sonic, velho. Acelerou. Você usou o carro do Sonic, que é o carro mais maneirão do Tier Down e você não fez nada, mano? Mano, olha isso. Olha o raio dela. Tá destruindo tudo. Ah, ele testou pra ver e esse caminhão aí é super potente. Super resistente ao laser. Mas o que que adiantou? Você pegou um caminhão super resistente ao laser e não chegou nem no corpo dela? Olha, esse joga bombas. Eu acho que esse daí fez um baita estrago. Algum estrago ele fez. Olha a cara dela. Nossa, acabou com a cara da Mami Long Legs, velho. Olha isso. Bem no corpo. Nossa, como que esse destruiu tudo isso? Mano, tadinha da Mami Long Legs. A barriga dela foi cortada. Ela ficou até mais magrinha. Ó, e ela tá despedaçando. Tá caindo pedaços dela. Eu acho que a gente tá se aproximando do final. Onde ela vai ser derrotada. Porque a cara dela já tá preta, mano. Parece que explodiu uma bomba bem na cara dela. Ó, nossa. Não, cara. Que isso? Com um carro forte desse? Que loucura é essa, cara? Nossa, no olho. Quebrou. Quebrou o olho. Vamos ver se o laser vai parar. Não, o laser sai mesmo assim. Nossa. Caraca, velho. Por que? Mano, olha esse... Esse trator. Trator moedor. Ó, agora ele tá indo com tudo. Ele pegou os carros mais potentes e tá indo com tudo no pescoço. Quebrou a cabeça. Caiu a cabeça. Caiu o pescoço com tudo com a cabeça. Mami Long Legs. Finalmente foi destruída. Bora ver de novo. Ele pegou esse super tratorzão triturador. Acabou com a barriga dela. Daí ele pegou esse super caminhão cheio de bombas. E deu bem no pescoço, cara. Caiu a cabeça dela. Olha lá. E automaticamente ela foi pro chão e foi derrotada. Bora pro próximo desafio. Seguinte. Continuando o nosso desafio no mapa dos carros que destrói os personagens mais famosos dos games. Estamos aqui hoje com o Mario com uma super marretona. Mano, é muito difícil. Você tem que acertar ele. Mas ele tem essa mega, essa barreta que não deixa nada acertar. Eu não sei se é mais difícil que a Mami Long Legs. Porque ela tinha um laser nos olhos. Que mesmo destruindo os olhos não acabava com o laser. Só que o Mario tem uma super marreta. Vamos ver. Vamos ver as tentativas de destruição. Deixa o like, se inscreva no canal. E bora bater a meta de 1500 likes. E se você é um novo inscrito, comente. Sou um novo inscrito. Pra eu deixar um salve pra você nos próximos vídeos. O busão com bombas em cima. Cara, tem que acertar o time certinho. Não tem como. Esse Mario é super, super inteligente. Ele consegue bater na hora que vai passar o carro. Não tem como acertar não. Ó, fica vendo. Ó. Não tem como, mano. Impossível. Quero ver só se for um carro super veloz. Esse caminhão não vai conseguir. Tem que ser aquele carro super veloz. Que daí eu acho que ele consegue. Ó. Muito grande. Caminhões são muito grandes. O Mario acerta fácil. E olha o tamanho do olho no Mario. Muito bem feito, cara. Ó. Ah. Agora foi inteligente. Tem uma rampa que vai por baixo. E a marretona não consegue atingir. Então, se ele destruir o Mario por baixo. E ir derrubando ele. A vitória não acerta. Olha esse caminhão que é rapidão. Conseguiu. Acertou o time. Quebrou. Quebrou a marreta do Mario, mano. Acabou com o Mario. Quebrou a marreta dele. Caiu o sapato do Mario. E ele ficou sem a marreta. Só tá com o porretinho. Agora é fácil, cara. Agora. Mano, e se acertar bem na boca dele? Bem na boca do Mario. No nariz, então. Na barrigona. Esse Mario tá por pouco pra cair, velho. Olha a mão dele. Olha o tamanho da mão desse Mario, mano. Ai, dá pra pegar a mão dele. Mas você é besta, ô cara. Você tá destruindo os teus carros com a mão do Mario. Você é tonto. Que besteira. Que cara besta. Agora é só ir direto no meinho. E acertar bem na boca dele. Mas bem no bigodão. No braço. Vai derrubar o braço. Boa. Acertou em cheio, mano. Mano, direto no nariz. Do bigodão. Atravessou a cabeça dele. Saiu do outro lado. Olha o Mario tem... Tem aqueles negócios do Sonic? É um Sonic vestido de Mario? Essa é nova, mano. Ó. Logo, logo a cabeça do Mario vai cair. Logo, logo. Não tem mais defesa. E bestão errou a mira, cara. E o bestão. Ó lá. Metade Mario, metade Sonic. Na boca. No nariz. Caraca. Tá por pouco. Logo, logo ele deita. Que isso, mano? O que aconteceu? Explodiu tudo? Ó. Olha o tanto de bomba que tem em cima desse ônibus. É um ônibus truck. E agora pode ser o final. Caraca. O Mario tá mais difícil que a mão em long legs. Ó. Mano, tá por pouco. A cabeça do Mario tá por pouco. E se cair a cabeça... É GG. Daí finaliza. Não. Ah, se cair a perna também. Se cair a perna também finaliza. E olha que ele tá pegando fogo. Vai finalizar. Vai finalizar. Com esse caminhão, com certeza. O caminhão explosivo do WhatsApp vai finalizar o Mario, mano. Agora ele cai. Agora ele cai. Mario finalizado com sucesso. Boa demais. Bora pro próximo desafio. Último desafio. Que tal tentar destruir o Homem-Aranha? Mano, que Homem-Aranha tunado. Caraca, tem uma mega de uma asa, um monte de tentáculos. Ó, ele solta laser, mas não foi tão difícil acertar ele, não. O laser dele é mais fraco que o da mão em long legs, hein. Ele podia movimentar esses tentáculos. Só solta laser. Ó, carrinho da polícia. Conseguiu. E deu no meio do peito. Notem que ele é bem mais fraco que a mão em long legs, cara. Bem mais fraco. O carro do Sonic. Mas bem no meio, cara. Bem no meio com o super carro do Sonic. Derrubou o braço. Boa. Ó, e quase derrubou a perna, hein. Então é o seguinte, ó. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários. Carro do Sonic. Carro do Sonic é a nossa palavra secreta. Porque o carro mais massa desse jogo é o carro do Sonic. Comente que eu vou deixar um super coração no teu comentário. Olha essa bomba, mano. Vai dar no meio do peito. Errou a mira? Você errou a mira, rapaz. Busão, use o seu tamanho pra acabar com a minha aranha. Ó. Um tentáculo dele já foi. O certo era já dar as pernas no pescoço e já finalizar, né. Mano, tô sentindo que esse ônibus vai fazer um baita de um estrago. Pô, cara. O que você fez, mano? O que você fez, cara? Que você conseguiu desviar e não acertar em nada. O que você fez? Ó. Tá. Foi bem, foi bem. Esse daí vai acabar com tudo. Esse super trator velozão vai acabar com tudo, mano. Caminhão, trator, sei lá o que é isso. É besta. O que é isso, mano? Ó. Caraca, hein. Tá por pouco. Tá por um fio. Nossa. Olha o estrago que vai fazer, mano. Nossa. Pra ele zabar, é facinho, mano. Tá quase desabando. Se ele acertar em cheio, acabou o Homem-Aranha. Um lado dele já foi praticamente destruído. Agora eu tô sentindo que vai ser o final. Olha, olha esse ônibus, cara. Tunado. Acertou em cheio. Agora ele cai. Cai nada. Que isso? Mano, mas tá por um fio, por um fio. Mais um, dois ataques. Adeus, Homem-Aranha. Olha, ele tá desabando. Tá virando um pedacinho já. Caminhão do exército. Indestrutível. Bem no pescoço dele. Nossa. Mas mesmo assim, não destruiu. Tá difícil. Ele é tão potente que nem as bombas destroem o caminhão. Será que esse carro besta vai conseguir destruir os fodão? Não vai? Mais um pouquinho só. Uma perna dele já foi destruída, né? Não, não foi ainda. Caramba. Caminhão cheio de madeira. Agora cortou. Agora vamos derrubar. Spider-Man. Homem-Aranha destruído. Galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Deixa 1500 likes pra eu continuar essa série maneirona de Tiernal com mods. Muito obrigado por assistir. Aquele abraço. Valeu e tchau. Tchau.